Declaro aberta a sessão de audiência pública número 4, convocada em 5 de março de 2009. Senhoras e senhores aqui presentes, caro doutor Antônio Fernando Barros da Silva e Sousa, Procurador-Geral da República, doutor José Antônio Dias Toffoli, advogado-geral da União, subdefensor Leonardo Lorea Matar, defensor público-geral da União em exercício, doutor Alberto Beltrani, secretário de Atenção à Saúde, representando o Ministério da Saúde, doutor Flávio Pansieri, presidente da Academia de Direito Constitucional, membro da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB, representando o Conselho Federal da Ordem, doutor Marcos Salles, assessor especial da Presidência, representando a Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Ingo Wolfgang Sarlet, professor titular da PUC, do Rio Grande do Sul, juiz de Direito e doutor da Universidade de Munique. Senhoras e senhores, duas palavras. A par dos concretos e profículos resultados que hão de advir da realização desta audiência pública, merece relevo o profundo significado simbólico neste esforço conjunto dos diversos setores da sociedade e do Estado em buscar soluções para os problemas do sistema de saúde e de sua judicialização. Esta é a primeira audiência pública a ser realizada após a Emenda Regimental nº 29, que passou a prever as competências e o procedimento de convocação e realização de audiências públicas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Como todos sabem, inicialmente as audiências públicas foram previstas na Lei 9.868, de 1999, e depois referidas também na Lei 9.882, também de 1999. A primeira trata da ADIM e da ADC, da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade, e a segunda trata da arguição de descumprimento de preceito fundamental da ADPF. Sentiu-se, porém, a necessidade de que as audiências públicas se estendessem para outros processos e procedimentos. Com base no artigo 13, inciso 17 do Regimento Interno, e considerando os pedidos de suspensão de segurança, suspensão de liminares, suspensão de tutela antecipada de competência da Presidência, esta audiência pública foi convocada para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em matéria de Sistema Único de Saúde. A audiência objetiva é esclarecer as questões técnicas, científicas, administrativas, políticas e econômicas envolvidas nas decisões judiciais sobre saúde. Por estar relacionada aos vários pedidos de suspensão que tratam da matéria, esta audiência pública distingue-se das demais pela amplitude do tema em debate. Todos nós, em certa medida, somos afetados pelas decisões judiciais que buscam a efetivação do direito à saúde. O fato é que a judicialização do direito à saúde ganhou tamanha importância teórica e prática que envolve não apenas os operadores do direito, mas também os gestores públicos, os profissionais da área de saúde e a sociedade civil como um todo. Se, por um lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício efetivo da cidadania e para a realização do direito social à saúde, por outro, as decisões judiciais têm significado um forte ponto de tensão perante os elaboradores e executores das políticas públicas, que se veem compelidos a garantir prestações de direitos sociais das mais diversas, muitas vezes contrastantes com a política estabelecida pelos governos para a área de saúde e, se diz, além das possibilidades orçamentárias. A ampliação dos benefícios reconhecidos confronta-se continuamente com a rigidez do sistema. As considerações que serão apresentadas aqui interessam de diferentes formas aos jurisdicionados e a todo o Poder Judiciário de todo o país e poderão ser utilizadas para instrução de qualquer processo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Serão também reunidas e disponibilizadas em meio físico ou eletrônico aos juízos e tribunais que o solicitarem. Hoje, além dos pedidos de suspensão, tramitam na Corte uma proposta de súmula vinculante e um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida que envolvem questões relativas à eficácia do artigo 196 da Constituição. A proposta de súmula vinculante nº 4, apresentada pela Defensoria Pública-Geral da União, visa a edição de súmulas vinculantes que tornem expressas a responsabilidade solidária dos entes da Federação no que concerne ao fornecimento de medicamentos e tratamentos e a possibilidade de bloqueio de valores públicos para o fornecimento de medicamento e tratamento, restando afastado, por outro lado, a alegação de que tal bloqueio fere o artigo 100, capto e parágrafo 2º da Constituição. No recurso extraordinário 566-471, da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, reconheceu-se a repercussão geral do recurso extraordinário que questiona se situação individual pode, sob o ângulo do alto custo, pôr em risco à assistência global à saúde do todo. Trata-se do direito ao fornecimento de medicamento de alto custo, imprescindível para o tratamento da doença de hipertensão pulmonar e não previsto na relação de fármacos dispensados pelo SUS. No contexto em que vivemos, de recursos públicos escassos, aumento da expectativa de vida, expansão dos recursos terapêuticos e multiplicação das doenças, as discussões que envolvem o direito à saúde representam um dos principais desafios à eficácia jurídica dos direitos fundamentais. O plenário do Supremo, ao julgar o agravo regimental na suspensão de tutela antecipada nº 223, foi confrontado com o drama vivenciado por pacientes que, sem alternativas viáveis, depositam suas esperanças em tratamentos experimentais. Naquele incidente, o Estado de Pernambuco buscou suspender decisão judicial que determinara o pagamento de todas as despesas necessárias à cirurgia de implante de marca-passo diafragmático muscular, MDM, para devolver ao autor, vítima de assalto em via pública, a capacidade de respirar sem a dependência de respirador mecânico. O procedimento experimental, não aprovado pelo órgão regulador norte-americano, era orçado em 150 mil dólares. O agravo restou provido, por maioria, para manter a decisão que determinava o pagamento das despesas pelo Estado de Pernambuco. Era um caso bastante complexo, que envolvia, de alguma forma, também, uma discussão muito circunstanciada da eventual responsabilidade civil do Estado de Pernambuco por não tomar as medidas necessárias em uma situação específica de segurança pública. O local onde fora perpetrado o assalto era considerado um local de alto risco e sem a devida fiscalização por parte das autoridades encarregadas da segurança pública. Foi um caso todo ele complexo, mas que levou a este resultado. Aparentemente, inclusive, há informações de que a cirurgia foi praticada com todo o êxito. Ao decidir o pedido de suspensão de liminar nº 228, esta presidência enfrentou a árdua tarefa de sopesar o direito dos cidadãos às vagas de unidade de tratamento intensivo e as consequências para a ordem pública da decisão que determina as suas instalações. Naqueles autos, a União queria suspender a decisão do TRF da 5ª Região que determinara a União ao Estado do Ceará e ao Município de Sobral a transferência de todos os pacientes necessitados de atendimento em UTIs para hospitais públicos ou particulares que dispõem de tais unidades e o início das ações tendentes à instalação e ao funcionamento de 10 leitos de UTIs adultas, 10 leitos de UTIs neonatais e 10 leitos de UTIs pediátricas. A medida destinava-se à população dos 61 municípios que compõem a macro-região administrativa do SUS de Sobral e baseava-se na portaria 1101 de 2002 do Ministério da Saúde que fixa o número de leitos por habitantes e que não estava sendo cumprida na região. Deferiu-se parcialmente o pedido, tão somente para suspender a execução da multa diária fixada no valor de 10 mil reais, mantendo-se a decisão liminar nos seus demais termos. Em outros casos, como na suspensão de tutela antecipada número 198, indeferiu-se o pedido do Estado do Paraná para suspender os efeitos de decisão que determinaram o fornecimento de medicamento orçado em mais de um milhão de reais anuais à criança portadora de doença genética rara e degenerativa. O medicamento, segundo os atestados médicos, é a única esperança de melhora para a paciente e a suspensão do tratamento poderia comprometer seu desenvolvimento físico. Na suspensão de tutela antecipada 268, indeferiu-se o pedido do município de Igrejinha para que fosse suspensa a decisão que determinaram o fornecimento de medicamento constante da lista do SUS e, em falta na farmácia municipal, a autora portadora de leucemia. Enfim, esses casos exemplificam os dilemas enfrentados pelos magistrados, especialmente os que estão na primeira instância, que são colocados diante de situações de vida ou morte. Certa vez, um juiz comentava que havia negado uma liminar para o fornecimento de medicamentos. No entanto, o autor da ação veio a falecer, o que fez com que o magistrado decidisse nunca mais indeferir tais pedidos. O Poder Judiciário, que não pode deixar sem resposta os casos submetidos à sua apreciação, vem se deparando com situações trágicas no julgamento do pedido de cada cidadão que reclama um serviço ou um bem de saúde, muitas vezes extremamente urgentes e imprescindíveis. Este é o drama que se coloca e que nós vemos muitas vezes, porque os pedidos, em geral, se formulam inicialmente em sede de decisão de tutela antecipada, ou de cautelar. E o juiz se vê às voltas com um supesamento, com uma ponderação extremamente complexa, que há de se fazer de imediato, praticamente sem que tenha tempo de fazer maiores pesquisas ou estudos, o que justifica ainda mais a necessidade desse processo sofisticado de racionalização que estamos tentando fazer no âmbito desta audiência pública. Em alguns casos, satisfazer as necessidades das pessoas que estão à sua frente, à frente do juiz, que tem nome, que tem suas histórias, que tem uma doença grave, que necessitam de um tratamento específico, podem, indiretamente, sacrificar o direito de muitos outros cidadãos anônimos, sem rosto, mas que dependem igualmente do sistema público de saúde. Não raro escutamos de gestores do sistema a seguinte pergunta. O juiz me mandou internar um paciente imediatamente numa unidade de tratamento intensivo, mas não me disse qual paciente retirar para dar lugar ao novo. O grande número de pessoas que manifestaram interesse em acompanhar os trabalhos desta audiência pública demonstra a necessidade de discutirmos esses dilemas. Recebemos na presidência mais de 140 pedidos de participação, cada um com uma contribuição importante ao debate. Infelizmente, todos sabem, não é possível, por limitações temporais, atender a todos. Procuramos, ao definir a lista de habilitados, contemplar todos os envolvidos, os magistrados, os promotores de justiça, os defensores públicos, os usuários, os médicos, os doutrinadores e os gestores do sistema único de saúde. Buscamos ainda garantir a presença de especialistas das mais diversas regiões do país. Foi adotado como critério para o deferimento dos pedidos, a representatividade da associação ou entidade requerente, a originalidade da tese proposta e o currículo do especialista indicado. No entanto, aqueles que não forem ouvidos, expressamente, diretamente aqui, poderão contribuir enviando memoriais, artigos, documentos, os quais serão disponibilizados no Portal do Supremo, de modo a estimular o debate. Precisamos analisar, entre outras questões, as consequências da atuação do Poder Judiciário para a ordem, a saúde e a economia pública, mas sem esquecer que estamos tratando de um dos direitos mais importantes para os cidadãos brasileiros, o direito à vida. Uma questão de fundamental importância diz respeito à divisão de competências no SUS. Quais são as consequências práticas do reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde para a estrutura do sistema e para as finanças públicas? Em relação à própria gestão do SUS e ao princípio da universalidade do sistema, questionam-se se prescrições de medicamentos subscritos por prestadores de serviços privados de saúde podem subsidiar as ações judiciais, ou se não se deveria exigir que a prescrição fosse de autoria de médico credenciado junto ao SUS e que o processo judicial fosse antecedido por pedido administrativo. São questionamentos que comumente se colocam. Quanto ao princípio da integralidade do sistema, importa analisar as consequências do fornecimento de medicamentos em insumos sem registro na Anvisa ou não indicados pelos protocolos e diretrizes terapêuticas do SUS. Por que razão os medicamentos prescritos ainda não se encontram registrados? Haverá um descompasso entre as inovações da medicina e a elaboração dos protocolos e diretrizes terapêuticas? Há realmente eficácia terapêutica nos medicamentos não padronizados que vêm sendo concedidos pelo Poder Judiciário? Esses medicamentos possuem equivalentes terapêuticos oferecidos pelos serviços públicos de saúde capazes de tratar adequadamente os pacientes? Há resistência terapêutica aos medicamentos padronizados? Por que, muitas vezes, os próprios profissionais de saúde do SUS orientam os pacientes a procurar o Poder Judiciário? São casos de omissão de política pública, de inadequação da política existente ou há outros interesses envolvidos? O estudo da legislação do SUS permitirá distinguir as demandas que envolvem o descumprimento de uma política pública de saúde das demandas que buscam suprir uma omissão do gestor de saúde e como isso pode interferir na atuação do Poder Judiciário. Enfim, impõe-se ao magistrado o desafio de resolver um complexo quebra-cabeça de conciliar a eficácia imediata dos direitos sociais, inclusive considerando seu aspecto evolutivo, a universalidade do sistema e a desigualdade social, o direito subjetivo e o direito coletivo à saúde, a escassez de recursos e o uso indevido do orçamento, a justiça comutativa e a justiça distributiva, dar prioridade às políticas de prevenção ou à recuperação, a efetiva participação da comunidade no sistema, a distribuição de tarefas entre os entes da Federação e as desigualdades regionais. A Constituição de 88, aprovada num contexto econômico e social difícil, faz clara opção, nós não temos dúvida, pela democracia e sonora declaração em favor da superação das desigualdades sociais e regionais. Precisamos expandir a capacidade do Estado Social de se desenvolver e buscar a concretização efetiva dos direitos sociais por meio da afirmação das liberdades. O verdadeiro desenvolvimento encontra-se mais na melhoria da qualidade de vida do que no aumento da produção de riquezas, como demonstrado pelo Nobel de Economia, Amartya Sen. Segundo o economista, o desenvolvimento de um país depende das oportunidades que lhe oferece à população de fazer escolhas e exercer sua cidadania. Apesar de seu inegável caráter analítico, a Carta Política de 88 constitui uma ordem jurídica fundamental de um processo livre, caracterizando-se nos termos de Hebele como uma Constituição aberta que torna possível a sociedade aberta de Popper ou uma Constituição suave, no sentido de Zagrebelsky, que permite, dentro dos limites constitucionais, tanto a espontaneidade da vida social como a competição para assumir a direção política, condições para a sobrevivência de uma sociedade pluralista e democrática. É fundamental que ouçamos todos os pontos de vista que nos coloquemos no lugar dos usuários do SUS, dos médicos, dos gestores, dos defensores, dos promotores de justiça e dos demais magistrados. Busquemos o diálogo e a ação conjunta. Acredito que posições radicais que neguem completamente a ação do Poder Judiciário ou que preguem a existência de um direito subjetivo a toda e qualquer prestação de saúde não são igualmente aceitáveis. Devemos buscar uma posição equilibrada, capaz de analisar todas as implicações das decisões judiciais, sem comprometer os direitos fundamentais dos cidadãos e, em especial, o direito fundamental à saúde. Enfim, espero que desta audiência pública resultem não apenas informações técnicas aptas a instruir os processos do Tribunal, como também subsídios para um amplo e pluralista debate público em prol do aprimoramento das políticas de saúde. Nós passaremos, em seguida, a audiência e ouviremos a manifestação do Dr. Antônio Fernando Barros da Silvia e Souza, Procurador-Geral da República, que dispõe de 15 minutos. Com a palavra. Excelentíssimo ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Excelentíssimo advogado-geral da União, José Antônio Toffoli, Excelentíssimos senhores representantes da Defensoria Pública da União, do Ministério da Saúde, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Academia. A concretização do direito à saúde, constitucionalmente previsto no artigo 196, que enuncia, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, é uma das destacadas preocupações do Ministério Público Federal. Lembro que há na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é órgão do Ministério Público Federal, um atuante grupo de trabalho dedicado exclusivamente à consecução de tal tarefa, maiormente diante da crescente judicialização das questões de saúde. Senhor Presidente, a importância do direito à saúde para toda a sociedade e a complexidade dos temas nele compreendidos indicam a relevância e a oportunidade da audiência pública que hoje se inicia. O Ministério Público Federal não pretende defender o ajuizamento de ações individuais direcionadas à obtenção de determinado medicamento ou procedimento, exame ou tratamento, em detrimento de políticas públicas dirigidas a toda a coletividade, de acordo com os princípios da Seguridade Social e do Sistema Único de Saúde. Também não é seu propósito negar a competência dos gestores como responsáveis pela definição das políticas públicas em cada esfera de governo. O que se deseja é destacar a imprecedibilidade do Poder Judiciário para a efetivação do direito à saúde nos casos concretos, diante da reiterada omissão do Estado no seu dever de garantir. Quem bate as portas do Judiciário para obter determinado medicamento ou tratamento ou faz porque o Estado nega-lhe tal prestação. É importante destacar que a negativa da prestação não decorre sempre do mesmo fundamento. Três hipóteses podem ser sublinhadas. Em alguns casos, há política pública que não é executada. Em outros, a política pública é inadequada. E, finalmente, há casos em que não há política pública definida. Apesar do Ministério da Saúde e os gestores do SUS editarem inúmeros atos normativos, somente em poucas hipóteses há previsão de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que definam minimamente qual o procedimento e o tratamento estabelecidos para o caso. Nem mesmo no programa de medicamentos de dispensação excepcional há protocolos clínicos para todas as doenças e medicamentos. Vale dizer, em quase todos os casos não existe clareza mínima sobre o tratamento previsto na política pública, o que motiva prescrições médicas, inclusive de médicos do SUS, que recomendam o uso de medicamentos e a realização de tratamentos não oferecidos ordinariamente pelo Sistema Único de Saúde, mas que consideram ser a melhor alternativa terapêutica. Embora a prevalência nas ações individuais a dimensão individual do direito à saúde, não se pode automaticamente incluir que elas necessariamente prejudiquem a dimensão social do direito à saúde ou à coletividade. Além de alguns entes da Federação não cumprirem a aplicação do mínimo de recursos previstos na Emenda Constitucional nº 29 e da ineficiência dos mecanismos de controle sobre a aplicação dos recursos federais respassados aos gestores, fatores que potencializam o indiscutível subfinanciamento da saúde pública, não podemos esquecer que os recursos são finitos e as necessidades infinitas, de modo que não se pode dar tudo a todos. O Estado brasileiro, segundo a norma constitucional, tem o dever de garantir a todos o direito à saúde, aplicando da forma mais adequada os recursos existentes, o que significa buscar a conjugação das melhores técnicas, dos menores custos e dos melhores resultados. A decisão sobre a conjugação dessas variáveis é do Estado administrador, mas o que fazer quando o Estado se omite? Diante de tal situação, não remanesce ao cidadão outra alternativa senão a de reivindicar a tutela judicial. E essa não deve ser prestada apenas com base em uma prescrição médica, mas na avaliação técnica do caso, considerando os aspectos médicos e econômicos. Portanto, ao ver do Ministério Público Federal, a atuação do Poder Judiciário é imprescindível para a efetivação do direito à saúde nos casos concretos. Diante de tal constatação, aproveito a oportunidade para fazer breves considerações sobre diversas questões que serão apareciadas durante a audiência pública. A propósito da responsabilidade dos entes da Federação em matéria de direito à saúde. Segundo está estampado no inciso 2º do artigo 23 da Constituição da República, cuidar da saúde é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa atuação, entretanto, deve ocorrer em conformidade com as regras próprias, definidas no capítulo da Constituição que trata da Seguridade Social onde está inserida a Sessão da Saúde. E conforme o artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes, descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. A atuação ordenada em um sistema único de todos os entes da Federação é, portanto, imposição constitucional. Em obra específica, em refiro à saúde e à federação da Constituição brasileira, o Procurador Regional da República, Marlon Alberto Wenshert, anotou com acerto que o objetivo primeiro do SUS é articular todos os serviços públicos de saúde existentes no país para que, atuando de forma ordenada, possa haver otimização dos escassos recursos sociais em todos os níveis da Federação. Com efeito, a atuação conjunta dos entes públicos propicia um ganho de escala e evita a sobreposição de estruturas. A partir do disposto na Constituição da República e na Lei 8080 de 1990, a definição das responsabilidades de cada gestor vem sendo construída nos fóruns de negociação integrados pelos gestores municipais, estaduais e federal, a Comissão Intergestores Tripartite e pelos gestores estaduais e municipais, a Comissão Intergestores Bipartite. A comunidade participa através dos Conselhos de Saúde. O contínuo processo de pactuação entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, revelado em diversos atos normativos anteriores, resultou na Portaria 399 de 2006, que, entre outros pontos, redefine as responsabilidades dos entes da Federação no que se refere às ações de saúde. Utilizando como exemplo o fornecimento de medicamentos, objeto de ações judiciais, cujo número vem crescendo significativamente nos últimos anos, a responsabilidade pelo financiamento e pelo fornecimento é, atualmente, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a classificação adotada na política pública pertinente. Assim, compreende o Ministério Público Federal que as ações de assistência farmacêutica na atenção básica em saúde e para agravos em programas de saúde específicos, em caso de interpensão em diabetes, asma e rinite, saúde mental, saúde da mulher, alimentação, inseridos na rede de cuidados da atenção básica são financiadas pelos três gestores. A dispensação é obrigação do município ou do Estado conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite, da qual fazem parte representantes dos gestores municipais e estaduais. O financiamento e o fornecimento de medicamentos, produtos e insumos para os programas estratégicos, como é o caso do controle de endemias, tuberculose, ansienias e malária, leishmaniose, chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional e antirretrovirais do programa DST-AIDS, Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados Imunológicos e Insulina, são de responsabilidade do Ministério da Saúde. Já é responsabilidade pelo financiamento dos medicamentos de dispensação excepcional, medicamentos utilizados em doenças raras, geralmente de custo elevado, cuja dispensação atende casos específicos, é do Ministério da Saúde e dos Estados, conforme a pactuação, sendo a dispensação responsabilidade dos Estados. A definição das responsabilidades, como já se alentado, não é estática. O processo de pactuação é contínuo. As responsabilidades vão sendo repactuadas tanto em virtude do processo de descentralização, como por questões de ordem prática, tendo sempre por fim a otimização dos recursos e o aprimoramento do sistema público de saúde. Assim, uma decisão em processo em que se preiteia a prestação de determinada ação de saúde deve sempre levar em conta as pactuações vigentes. Caso contrário, a decisão poderá tentar contra as diretrizes funcionárias do sistema único de saúde, contribuindo para a desorganização do sistema, indo de encontro aos princípios da eficiência e da economicidade. A respeito da obrigação do Estado de fornecer prestação de saúde prescrita por médico não pertencente ao quadro do SUS, também um dos temas que se agita algumas vezes, a obrigação do Estado de fornecer prestação de saúde em razão de prescrição de medicamento excepcional proveniente de médico que não integra o quadro do sistema único de saúde é tema que encerra a controvérsia. A Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério de Saúde questionada a respeito respondeu negativamente por entender que a dispensação só é feita por solicitação de médico credenciado ao SUS pois já conhece a lista de medicamentos fornecidos pelo sistema e possibilita o acompanhamento do tratamento do paciente. Ao ver do Ministério Público Federal em princípio a dispensação de medicamento excepcional deve estar apoiada em prescrição de médico credenciado ao SUS. É relevante todavia considerar para que não se comenta injustiça que em razão da notável extensão do território brasileiro existem localidades desprovidas de uma adequada presença do SUS isto é em locais em que se verifica ausência de médicos especialistas não se revela razoável em tal hipótese exigir-se que o cidadão apresente prescrição feita por médico do SUS por outro lado tendo em vista a relevância da questão do direito à saúde e a diretriz do atendimento integral revela-se fundamental que o médico integrante ou não do SUS prescreva o medicamento nos termos estabelecidos pelo SUS observando os protocolos clínicos e diretrizes perapêuticas quando se trata de medicamento excepcional e a obrigação do Estado de custear prestações de saúde não atingidas em políticas públicas existentes outro tema como já falamos anteriormente há prestações de saúde medicamentos e procedimentos que não estão incluídos em políticas públicas circunstâncias que coloquem em debate a obrigação do SUS de custeá-las ou não a Constituição Federal assegura ao cidadão o direito à saúde e o direito de acesso à justiça o Estado tem o dever constitucional de garantir o direito à saúde mediante políticas sociais e econômicas que vise a redução do risco de saúde e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação conforme artigo 196 da Constituição Federal se é evidente a competência do Poder Executivo para decidir qual a política pública e a maneira como ela será executada também é evidente que se a política pública não se mostra adequada e suficiente ou se não há política pública a propósito de medicamentos e procedimentos destinados a tratamento de determinada doença o cidadão pode buscar no Poder Judiciário a tutela do seu direito à saúde a edição de portarias pelo Ministério da Saúde secretarias estaduais ou municipais de saúde ou a falta de políticas públicas para o tratamento de doenças não pode pretender excluir a prestação do Poder Judiciário de lesão ou ameaça de lesão a direito o direito do cidadão não pode ser limitado pela omissão da União Estados de Distrito Federal e Município restringindo-se o direito às políticas públicas existentes quando os medicamentos e procedimentos de Estados não se demonstram eficazes à preservação da saúde e da vida nestes casos é imperioso que o Poder Judiciário tutela o direito à saúde na omissão da União Estados Distrito Federal e Municípios em fornecer medicamentos e procedimentos necessários para o tratamento de toda e qualquer enfermidade ainda que não consse da listagem oficial do Ministério da Saúde e ou não sejam atualmente fornecidos pelo SUS a pretensão do cidadão ao medicamento ou serviço de saúde pode ser levada ao Poder Judiciário e o provimento que condena a União Estado de Federal ou Município ao fornecimento de medicamento ou a realização de determinado procedimento médico não usurba a função de outros poderes mas garante o direito à saúde que depende de políticas públicas cuja execução exige uma atuação positiva do Executivo a atuação que simplesmente por não se verificar regularmente no mundo dos fatos tal como seria de se esperar deve ser imposta pelo juiz de Estado a decisão judicial todavia quando não houver política pública formulada deve levar em conta as razões técnicas médicas e econômicas para condenar o ente público a prestação do serviço de saúde em outras palavras a decisão deve avaliar se a prescrição médica está de acordo com os consensos ou posições majoritárias encontradas na literatura médica mais recente e considerar que os recursos para a saúde não são ilimitados e devem ser aplicados para garantir o direito à saúde como direito social e não apenas como direito individual ainda que a escolha de uma determinada política pública em detrimento de outros possíveis procedimentos ou medicamentos seja ato discricionário tal ato deve ser motivado e estar sujeito ao exame do poder judiciário o Ministério Público entende que deve ser admitida a tutela do direito à saúde pelo poder judiciário quando verificada a omissão do Estado na execução de políticas públicas existentes ou na omissão na formulação de políticas públicas sujeito passivo do dever de prestar o serviço de saúde medicamento ou procedimento embora a lei 8080 tenha previsto a distribuição de competências dentro do SUS entre as três esferas do governo nos seus artigos 15 a 20 reconhece no seu artigo 2 que a saúde é um direito fundamental do ser humano devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício e esclarece em seu parágrafo 1 que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção e recuperação eu só pediria mais um tempinho para o tema é tão amplo que algumas anotações as regras do SUS submersam os princípios estabelecidos pela Constituição Federal tanto no artigo 194 que trata da Seguridade Social quanto no artigo 198 que trata do Sistema Único de Saúde entre os quais não há hierarquia assim ao ver do Ministério Público Federal sob o pretexto de dar cumprimento à descentralização não pode o Estado negar a integralidade ou a universalidade do acesso da cobertura ou do atendimento a descentralização não pode ser invocada para negar o direito do cidadão é certo que a questão da saúde pública pressupõe uma divisão interna de tarefas sem a qual haveria uma inevitável duplicação de esforços e desperdício de recursos públicos mas nem todas as políticas estão perfeitamente delineadas nem a divisão de tarefas entre os retores entre os restores que dependem de pactuações quando não for possível identificar a divisão de tarefas e o cumprimento delas há responsabilidade solidária dos entes federativos pelas prestações necessárias para segurar o direito à saúde dos usuários do SUS a divisão de competências é um instrumento para alcançar os propósitos das disposições constitucionais sobre o direito à saúde mas não pode ser invocada para negar o exercício do direito a leitura da lei 8.080 e 90 poderia sugerir que as competências estão perfeitamente definidas e a União executa diretamente serviços de saúde e que a União não executa diretamente serviços de saúde o que não é verdadeiro como foi dito anteriormente em cada política pública há uma divisão de tarefas competências que não segue um padrão único de financiamento e execução basta observar o que ocorre nas políticas de assistência farmacêutica para verificar que não obstante as disposições da lei 8080 da norma operacional da saúde de assistência à saúde da portaria 399 de 2006 que aprovou o pacto pela saúde para concluir que a divisão de tarefas decorre das pactuações entre os gestores caso a caso o mesmo ocorre com relação às outras prestações de saúde pois em cada local em cada caso em cada política pública há uma divisão de tarefas e competências que não segue um padrão único e depende de pactuação que ocorre caso a caso por exemplo muitos municípios não oferecem seus habitantes todas as prestações de saúde pois não é possível que todo município tenha todos os especialistas e todos os equipamentos necessários em cada região será pactuada a oferta desses serviços que poderão ser prestados por outros municípios ou pelo gestor estadual ou mesmo por outro estado da federação onde houver por um serviço público federal tudo depende da pactuação existente portanto na compreensão do ministério público federal quando não houver política pública para garantir prestação de serviços de saúde há responsabilidade solidária entre os entes políticos administrativos do estado brasileiro pela prestação do serviço público de saúde entendimento que já foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 195-192 que era relator do ministro Marco Aurélio ao ver o ministério público federal negar solidariedade de união estados do distrito federal e municípios no dever de garantir o exercício do direito à saúde frustrará o direito de muitos cidadãos que vivem em regiões pobres aumentando as desigualdades regionais duas observações finais uma sobre a ausência de registro do medicamento no órgão da vigilância sanitária que o registro de medicamentos é uma garantia da saúde pública demora pelo qual o estado exerce o poder de polícia sanitária para controlar a fabricação importação distribuição introdução no mercado de produtos que possam interferir na saúde a demanda por medicamento não registrado no território nacional há de ser avaliada com redobrada atenção se é certo que o estado tem o dever de garantir saúde aos seus cidadãos mais certo ainda é que não pode o estado chancelar que esse mesmo cidadão possa correr risco no uso de um medicamento cuja eficácia não esteja comprovada podendo colocar em risco o próprio bem jurídico que se quer preservar qual seja a vida o uso de medicamento aprovado não aprovado é feito por conta e risco do médico que o prescreve em regra não é devido o fornecimento de medicamento não aprovado finalmente é importante também que tenhamos presente que há fraudes ao sistema único de saúde sabe-se que existem casos de fraude no ajuizamento de ações destinadas a obtenção de medicamentos não aprovados e não previstos na lista do SUS as condutas listas devem ser apuradas caso a caso para tanto é indispensável aqui é uma proclamação a efetiva defesa da União Estados 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 Direito com desprezo às questões fáticas que podem revelar a existência de fraude também é indispensável que se realize o acompanhamento da execução das decisões judiciais conduta que poderá identificar outros casos de fraude finalmente espero o Ministério Público Federal que esta audiência pública forneça contribuições importantes para a concretização do direito à saúde não só nos casos em que decorre da atuação jurisdicional mas também naqueles que resultam da própria atividade administrativa a sociedade será a maior beneficiária Obrigado pela tolerância Obrigado ao Cominente Procurador Geral da República e passo em seguida a palavra a sua excelência o ministro José Antônio Dias Toffoli advogado-geral da União também disporado de 15 minutos Obrigado